Estão presentes aqui a Ana... 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 Corta! Corta! Eu não consegui fazer isso, mas tudo bem! Eu não consegui fazer isso, mas tudo bem! O Valtinho é legal, ele manda o cara pra uma festa e vai pra outra! Gente boa! Eu quis saber nessa festa hoje! Ele me mandou pra uma festa e vai pra outra! Não, eu te mandei pra melhor festa! Essa aqui eu nem sabia que ia rolar! Tá só circulando as coisas aqui! Só me foda, só me foda! Peguei na câmera! Coisa mais linda! Não! Como que tu entrou aqui? Como que tu entrou aqui? Como que tu entrou aqui? Mídia! 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 Magto, eu vi você lattar um pouquinho minhapert ‑‑ É legal! 面穿 um pouquinho disparo hoje! Já man... Eu tenho margarita para você, ok? Felipinho, deixa eu te dar um parabéns aqui, irmão. Obrigado, obrigado. Parabéns, brother, merecido, né? Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. O que é isso? 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 O que é isso?